Gansa, estamos de volta com o nosso Cidade Alerta, vem junto comigo que eu tô na imagem aí, ó. O que que é isso aí? Olha lá, olha lá, olha lá, tem ali droga, abordagem da polícia, aaaah, ali ó, perto do Museu Histórico, cheio de droga ali ó, tão vendo né? Só que do lado da droga, você tá vendo ali a paçoca ou não? Conseguiu ver ali no cantinho? Vem comigo aqui que eu vou trazer essa história pra você agora, o Pedro Marconi tá chegando com a informação, ô Pedro, quer dizer que no centro da cidade tinha a gente dando migué falando que tava vendendo paçoca, mas na verdade não era bem o Doce que era a intenção da venda não, conta pra gente. O Doce era outro ali, Buganza, foi uma apreensão importante feita pela polícia militar hoje à tarde naqueles pontos de ônibus que ficam em frente ao Museu Histórico na Avenida Leste-Oeste, centro de Londrina. É o ponto pra quem pega ali o ônibus que vai para Ibiporã para facilitar o nosso telespectador. Tem os policiais dedicados no trabalho ali na área central e resolveram esses policiais fazer uma abordagem em algumas pessoas que estavam vendendo paçoca. Por quê? No momento que os policiais de bike se aproximam, uma das pessoas, um homem, ele joga ali um objeto no chão aí que deixa o policial ainda mais atento. E durante a abordagem é descoberto que ao invés de paçoca, o que esse homem estaria vendendo ali mesmo era droga, cocaína. Teria até um código ali para o usuário poder pedir o que ele queria. Ele pedia paçoca em pó e aí o traficante já sabia o que era que ele queria comprar. Só que se deu mal, o Doce foi outro, ficou amargo. E quem traz mais detalhes pra gente sobre isso é o capitão Emerson Castro. Vamos ouvir. O reforço do policiamento aqui na área central, o policiamento que é realizado com as bikes, fizeram diversas abordagens. Pessoas usando entorpecentes e aqui no ponto de ônibus ao lado do terminal central, pessoas que estavam supostamente envolvidas no comércio de paçoquinha. No entanto, durante a abordagem é um suspeito, conforme denunciado, que estariam traficando. Um deles arremessou porções de cocaína. Várias pessoas ficam aqui acompanhando a venda de paçoquinha, mas as intenções são diferentes do que eles estão falando. Segundo os policiais militares, o crime de tráfico de drogas está sendo realizado com a cobertura de comércio legal, que seria a venda destes doces. Crime constatado a princípio de tráfico de drogas, dinheiro também foi encontrado aqui, vai ser apreendido, diversas pessoas sendo abordadas. Quem não estiver envolvido com o crime vai ser liberado, mas os suspeitos serão encaminhados à delegacia local. Aí o trabalho da polícia, na verdade, Pedro, as pessoas iam comprar paçoca, mas estava vendendo ali paçoca, né? Essa foi ruim, mas era por aí mesmo, Buganza. O cara disfarçando ali, só que aí quem apareceu no ponto foi a polícia militar, não o traficante. É, eu mandei uma ruim, você mandou uma pior, né? Foi ruim de trocadilho essa, não foi bom para os dois, não foi bom. 18 e 12, obrigado, Pedro, já volto com você.